Oba! Chegou a hora! Sem delongas! Uma das horas que eu mais adoro. Eu também adoro, principalmente porque você aí de casa é o sortudo ou a sortuda que acaba ganhando, levando aí um prêmio das nossas promoções. Exatamente, são várias, viu? Começando, começando com o meu bom vizinho. É na última sexta-feira a sortuda que ganhou uma sexta básica foi a Neuza Brambila. E a vizinha dela também, viu, Israel? É, a Lúcia também. A Vera Lúcia. Faturou aí mais uma sexta básica. Você foi lá? Sim, fui lá conhecê-las. Vamos conferir. Fala, Israel Espíndola e toda a nossa equipe do TVC Agora. Sextou e vocês sabem que sexta-feira é dia de fazer entrega e também tem sorteio daqui a pouquinho aí nos estúdios da promoção Meu Bom Vizinho. Eu tô aqui no Novo Oeste 2 e eu vou fazer entrega pra Neuza e pra Vera, que é a vizinha sortuda e elas já estão aqui, ó, juntamente com as cestas. Vou ficar aqui no meio delas pra vocês verem como é fácil participar e ganhar. Essa aqui é a Neuza, ela que se candidatou aí, se inscreveu na nossa promoção, ganhou a cesta e ainda presenteou a Vera, que também é uma sortuda. Mas primeiro vamos falar com a Neuza. Neuza, você assiste TVC todos os dias? Todos os dias. E assim, você participa de todas as promoções? De todas as promoções. Já tá participando da Sonda Pé Quem Quer? Ainda não, essa não. Olha, gente, tá vendo como é que eu peguei no pulo? Mas, Neuza, vem numa boa hora essa cesta básica? Vem. Tudo que é somado é gratidão a Deus. Olha, é verdade. E olha, aqui você tá vendo que tem açúcar, tem arroz, tem óleo, tem feijão, tem tudo. Nossa, é uma ótima cesta. E olha, supermercados, bom vizinho, viu? Isso, eu já trabalhei lá. Ó, já trabalhou... Uns sete anos atrás. Já trabalhou aí, tá vendo? Trabalhou aí com vocês, equipe do Bom Vizinho. Agora, Vera, fala pra mim, como que é ser... Ó, manda abraço. Abraço pra Elayne, a nossa fiscal. Olha, Elayne, abraço pra você. Vera, fala uma coisa pra mim, como é que é ser uma vizinha sortuda desse jeito? Ai, eu fico muito feliz, sabe? Porque tem hora que eu fico até meio emocionada. Porque uma vizinha igual essa, eu não entendo. Ela é assim. Nós é... Uma ajudando a outra. Ela viaja, eu tomo conta da casa dela. Eu vou no médico, ela vai comigo. Eu venho no posto, ela vai comigo. Cuida minha neta. Me ajuda demais. Olha... Ela é ótima vizinha. Uma ótima vizinha, uma ótima amiga. Amiga. Eu agradeço também lá o pessoal do Bom Vizinho, porque através, não só por mim, por ela, que nós... Foi sorteada, né? Mas por muitos também, que às vezes tá passando necessidade. E o supermercado Bom Vizinho ajuda, né? Então a gente fica muito feliz, né, Mari? Ai, com certeza. Eu fico muito feliz. Eu também fico muito feliz. A senhora muito feliz, o pessoal de casa muito feliz. E vocês são vizinhas há quantos anos? Sete anos. Sete anos, Neuza. Sete anos, uma pela outra. Uma pela outra. Tá vendo? É por isso... Ninguém faz uma coisa diferente que não leva uma pra outra. Tá vendo? Gente, é por isso que eu falo, ó, Israel, você sabe, né? A gente sempre fala aí no Pulseira de Prata, se você tá bravo com o seu vizinho, faz as pazes, porque, olha, é presente. Vale a pena. Vale a pena. Gente, muito obrigada. Voltamos aos estúdios. Manda um beijo lá pra toda a nossa equipe. Um beijo pra Israel. Um beijo pra vocês.